Chegando, em cima da pinta, boa noite do Almercambra, agora vale a disputa fina. Vai começar a disputa final do Godão em todos, a cada um de vocês, boa noite do Almercambra, muito obrigado pela presença de cada um de vocês, a galera do lado de cá, boa noite do Almercambra, o pessoal do outro lado, como é que está aí? Galera da frente também, galera do outro lado, em cima da pinta, esses são os focos de Yankees, vamos levantando e lançando. Muito obrigado, vagão, muito obrigado a comissão organizadora, esse povo que gosta do Godão. Amor, 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 mas chegamos, nós temos Caipira mesmo, sabemos porque é Caipira mesmo, sabemos porque é SEM e também porque queremos. Agora tá pronto, todo bem, ele, Silvan e Silvan, ele, Carvalho de Popolina, vamos tá lá em Popolina, um abraço a toda a comissão aí, embora. Quem sabe você agora, levando 15 adecimento, ele, Carvalho de Popolina, tá no saluê, todo do Júnior Zampelini, pra ele, campeão em Jaguariúna comigo, campeão em Fernandópolis comigo, campeão em Guapiaçu comigo, da Bangariquemes, 25 motos, 2 automóveis, todo o saluê do Júnior Zampelini, boa noite, Henrique Moraes, tá tudo em ordem aí, Boiadeiro, é a primeira. É, boa noite, Câmbio, e olha a primeira, Silvan e Carvalho, no touro mais caro do país na atualidade, Saruê do Zampelini, a briga é boa na voz de Almir Câmbio. Oba! Ei, ei, em cima! Se todo o touro tá pronto, Silvan e abriu a porteira no Saruê, é do Júnior Zampelini, lava a volta, entra na mão, bota no boi! É Saruê, antigo e respeitado, todo o Saruê, rolo do Júnior Zampelini, vai tudo embora na final, Almir Câmbio. É, e ele tinha conta a acertar, ano passado, o Saruê tirou o carro do Silvan e lá em Jales, e hoje o Silvan e foi pra cima, queria ele de tudo quanto é jeito, ele entrou certinho no touro, Olha o joelho dele bem flexionado, tinha montaria ganha, mas esse é o Saruê, com um par de boca, e tô no bão! Quer beijar na boca, abraçar sem roupa, paixão muito louca, vem, vem, vem! Fabrício Alves sentou, pegou, vai levando, é o Aquitrus da Xalun, abriu a porteira, lançou, é aaaaaaah! Aquitrus da Xalun, pela velha, o Almir Câmbio. Olha o duro da disputa final, o grande Fabrício Alves, vem aqui que morar! É, Câmbio, a Xalun investiu, foi lá na concessionária Livramento e trouxe essa máquina, mais de 45 mil reais investido, e hoje tem no plantel, um dos melhores touros do Brasil, que consegue derrubar, um dos homens mais duros da galáxia, Fazer o que, Fabrício? Hoje não deu! Tá pronto, do lado de cá vem Danilo Torres, ele de Tupã, São Paulo, vai lá no fúzio, o torno do Júnior Zamperlini, boiada de Cajubi! Jogou, insultando, rogado, berrando, sabia, cantando, no jeito que te parou! Seu torno, o torno tá pronto, todinha, tá pronto no fúzio, o torno do Júnior Zamperlini, abriu a porteira na final, em Paranapuã! Levou, legal, rodando a boiada, ajeita, 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 tá na mão, em cima da pinta e é Rosetta! Parou no dois, pula fora de lá! E a Câmbio é na disputa final! Ei, ele joga o capacete, com um par de tota, e olha que passada, vem na direita, na mão dele, com um par de boca, esse é mais de um de final da equipe Rosetta, fúzio do Zamperlini, rodando pra trás, aí é Rosetta Moraes, vão ver a nota, a maior do rodeio até agora, pode aplaudir! Noventa e um ponto! Garoto daqui, tá vendo o que eu tô falando? É safra daqui! O moço da teca tá prontando o mago do Paulo Hermílio, abriu a disputa final, é mago do Paulo Hermílio! E ele vai tudo embora! Olha o Ida, segurada pra mim, porque merece o aplauso esse boiadeiro! O ano passado ele fez a multidão levantar esse saldo aqui como campeão, mas na final hoje, ele caiu na minha concepção, num dos três touros mais duros da atualidade, touro mago da companhia, Paulo Hermílio! Palmeir, irmão, tá na tua cidade com o apoio do teu povo? Não é vergonha nenhum cair de um boi desse! É, Almir, na verdade é complicado, é uma pressão muito grande, é um boi duro na mão, a faca vem dos dois lados! Mas pra quem você manda ainda tudo isso que você fez até hoje pra chegar aqui na final? Primeiramente, eu agradeço a Deus, segundamente, aquele homem porteireiro, aquele homem até hoje, já tô com 27 anos, quando ele aguenta e não sou desde a região e voltar, ele ainda vai comigo! E eu acho que, chama José Bezerra, eu acho que daqui uns tempos, 5, 6 anos, ou algum tempo a mais, que eu for parar, espero que ele esteja do meu lado também! Valeu, Zé! Isso é você, José Bezerra! Você abriu a porteira de muitas no Brasil! E bora! Tá pronto ele, o Eder Baqueto, ele tá cidade de Fotirundaba, vai no blindado! É o toro da BX, é toro da Livramento e do Bexiga, levando e lançando, quem sabe agora é hora, abriu a porteira, lançou na disputa final! Esse é o toro duro, esse é o blindado! Esse é o toro da Livramento e do Bexiga, que vai tudo embora! É, sem dúvida, onde vai o capão, homem? E muita gente fala que toro pula porque tem um testículo apertado, e um toro sem saco, o que ele faz então? Olha a pavozona na correia, e olha onde vai subir agora! Toro Complicado, blindado da Livramento e BX, a melhor boiada de Barretos ano passado! Parabéns, Bexiga! Funciona, abriu, pau, autorizou! Pediu a porteira, lançou a boiada, levou! Entrou na mão dele, volta na liaça! É internet tolo do Paulo Emílio! Vai tudo embora! Rapaz, topar com uma internet dessa aí, na arena, na final de Paranapuã, esse é um dos melhores tonos da final! Internet do Paulo Emílio, e derruba o Super Ananias Pereira, fazer o que, indião? Semana que vem tem mais lá em Pilar do Sul! Hanging out in the back of the pack, with the dark horses, that ride the wrong road, just as fast as I can! A brinda porteira, lançou o Claudio Crisóstomo, do Barro Alto, levou o legal! Entrou, voltou, na mão dele vai tudo embora! Almir Campa! É Paranapuã, na mão dele, olha o desespero dele, do Almir, para ele voltar no toro, Volta para mim, alemão, ele entra um pouco atrasado, olha o toro, entra, rodando para a esquerda, Olha o movimento de braço direito dele, ele atrasa, bem ali, olha, não que ele atrasa, ele fala, Bixi, eu tenho que parar, o Almir está pedindo, volta, 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 que jeito, boiadeiro? Roda a pé do Júnior Zampelini, valeu Molina, valeu Robinho Medeiro, 5.02, não é avaliado! O segundo touro pediu ao porteiro, é o Biné, é o Biné de Mesópolis, levou, entrou na mão! Voltou, 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 Biné, ai, ai, ai! O diamante da Xalú! Morais! É, e o Biné fica chateado, tinha um touro que poderia dar ele o título aqui em Paranapuã, todo mundo torcendo a ele, veio na mão dele, difícil ver ele cair de touro, mas, velho, o touro vai aqui à frente e cai um pouco a anca, aí é complicado, touro da Xalú, do Juninho Bonetti, não é avaliado, segura a tonilhete! Morra mais o coração, nessa solidão, é difícil viver, Vou sumir da sua vida, o brinco é sair, é ter que esquecer, Buscar o amor que eu não tive contigo, Deixa tocar! Almir Cambrão! Seu Tonho Tonho tá pronto no Cimar Souza Laureano, ele já criou, não abriu a porteira no consulado, do da livramento, levou, votou, mandou, foi tudo embora! Almir Cambrão! É Cambriolha, que máquina da livramento de BX, com o padre Spinoz e Fossati, olha que plantel é esse, esse é o consulado, onde sobe, como é que ele torce, e já volta rodando, exigindo do boiadeiro, final diferenciada, final complicada, presidente vagão! Ele sentou no toro, néinha? Nunca pode ter vista, toro do Maro Preto, pra ele de Popolina, lançando o trem de disputa fina! I have climbed, the highest mountain! Rápio Portela, lançou a Leonainha, nunca pode ter vista, vem de encontro, leva lá, dá um toque, ajeita, volta, senta no boi, leva pra ele! Fala no toro, pula fora daí, neinha! Aí é Roseta, pula fora da praia! E aí, baby! É, eu compadinei a... Aí é Roseta, boiadeiro! E o detalhe, ele já sabia que tinha ganhado o rodeio, antes de montar nesse toro, e foi pra cima do landezão, pulando picado, se perdeu um pouco no pulo, e ele sai de Paranapuã, sem cair de nada! Pode aplaudir o campeão de 2012! Aí é Roseta, sorou! Rota! 76 pontos! Aí é Roseta, segura Espinosa! Cláudio Crisóstomo de Oliveira! Cláudio Crisóstomo de Oliveira, de Barro Alto, Goiás! Recebe das mãos do Júlio, o quinto colocado, rodeio em todos! Quarto colocado, vem ele! Piné, Abner Arco da Silva, de Mesópolis! Aqui pertinho, Mesópolis! Vamos pro terceiro colocado, Lucimar Souza Laureano, de Acreú, na Goiás! Segundo colocado, Danilo Torres, é o Totinha, de Tupã! Rosetinha! Vamos ao campeão do Conteio em Touros! René Gaspar Boas Alves, de Salles, São Paulo! Supermercado Pinázio! Supermercado Pinázio! Legenda por Sônia Ruberti